Olá pessoal, eu chamo-me Olga, sou gerente de afiliados na empresa Admitad e hoje vamos falar sobre os relatórios na nossa plataforma. Pronto, vou mostrar do meu computador como podemos ver todas as ações, leads e vendas que efetuamos. Usando esses dados você pode analisar a efetividade da sua publicidade e melhorar os seus ganhos. Para ver os nossos relatórios temos que entrar na seção relatórios aqui e temos aqui o relatório por espaços, por campanhas, por ações, tempo, contexto e por sub-ID. Vamos começar com o relatório por espaços. E aqui temos nosso relatório por espaços, podemos ver o intervalo de datas e escolher qualquer data, isso pode ser o ano passado, esse mês, também podemos escolher os dias quais queremos ver, salvar e mostrar. Aqui podemos ver os nossos espaços publicitários, video reviews e google ads. Aqui podemos ver as nossas impressões, o número das pessoas que assistiram o nosso material publicitário, cliques, CTR é a relação de cliques às ações que foram efetuadas no seu material publicitário. SPC é quanto você ganha por um clique, SPM é quanto você ganha por mil visualizações. Isso funciona bem com os banners, por exemplo, aqui podemos ver a taxa de conversão, é a relação de número de ações, ações de usários ou número total de cliques. Aqui também podemos ver as ações, leads e quantas vendas efetuadas. Temos as finanças e aqui temos rejeitados, pendentes e confirmados. O que é que isso significa? Rejeitados são ações recusadas pelo anunciante. O que é que significa se as suas vendas foram rejeitadas pelo anunciante? Essa informação nós temos no Centro de Ajuda aos Afiliados, na nossa plataforma também. Porquê que o anunciante rejeitou a sua venda, a sua ação? Podem ser diferentes motivos, por exemplo, foi a fonte de tráfego proibida. Para isso, tem que ler as regras do anunciante quando vai aderir ao programa. Isso vou mostrar um pouco mais tarde. Também pode ser que as condições da tarifa não foram cumpridas, o usário não pagou ou devolveu o pedido, etc. O outro motivo é que uma condição não foi cumprida. Também pode ser que o usário não pagou, cancelou ou devolveu o produto para a loja. Ou você violou as regras da mesma admitade. Para isso, também tem que ler as regras para não ter problemas com pagamentos. O status pendente significa que o anunciante ainda não processou o pagamento. Por isso, tem que esperar um pouco. Cada um anunciante tem um prazo de processamento diferente, mas em média são 40 dias. Isso também vamos ver um pouco mais tarde. E confirmadas são ações aprovadas pelo anunciante. E agora vamos ver o relatório por campanhas. Nessa sessão, os dados estão divididos por programas afiliados, por anunciantes, ou seja, lojas, para você ter uma oportunidade para comparar os dados, qual loja traz mais dinheiro para você, qual é mais eficaz. E aqui também temos intervalo de datas. Também podemos escolher a data. E agora vamos ver o relatório por ações. No relatório sobre ações, temos todas as vendas, todas as ações computadas em todos os espaços publicitários e em todos os programas afiliados. Aqui podemos ver toda a informação que precisamos. O tempo de conversão, a taxa de conversão, o espaço publicitário, programa afiliado, ID do pedido. Agora vamos ver o próximo relatório, o relatório por tempo. Aqui você pode ver os dados por dias e meses. No primeiro caso, você verá o relatório por dia e, se clicarmos aqui, podemos ver por mês. O seguinte relatório é relatório por contexto. É relatório sobre anúncios contextuais. É útil para quem trabalha com publicidade contextual. Aqui você pode ver informações sobre a sua publicidade contextual em vários sistemas de publicidade contextual. Por exemplo, Google Ads, etc. O relatório por sub-ID é para aqueles afiliados que usam sub-ID em seu trabalho. E o seguinte relatório por CPC, custo por clique. É útil para aqueles afiliados, para quem o anunciante paga por cliques. Se você preferir organizar a sua própria análise e ter como base os nossos relatórios, você pode exportar os dados aqui nessa seção. E então, você pode pensar que, oh meu Deus, o que é que fazer tantos relatórios? Qual eu preciso de usar? Os mais usados, todo mundo usa os três primeiros por ações, campanhas e espaços. Por agora é tudo. Hoje falamos sobre os relatórios na plataforma Admitade. Se você ainda tem perguntas, pode perguntar nos comentários. Obrigada pela sua atenção, não perca nossos novos vídeos e até logo. Tchau!